As ações da filial de veículos elétricos da Evergrande, a incorporadora imobiliária chinesa em grave crise, registraram forte queda de 10% na bolsa de Hong Kong. Os títulos da Evergrande New Energy Vehicle, ou NEV, caíram a US$ 1,95 de Hong Kong após o cancelamento no domingo do projeto de entrada na bolsa de Xangai da filial. A Evergrande tem uma dívida gigantesca de mais de US$ 300 bilhões. O temor de uma falência da gigante chinesa desestabilizou na semana passada os mercados financeiros. A filial NEV, que sonhava em competir com os carros elétricos da americana Tesla, muito populares na China, já perdeu 80% de seu valor na bolsa desde o início do ano. O temor de que a Evergrande repita na segunda maior economia mundial um cenário parecido com o do Lehman Brothers, cuja falência precipitou a crise de 2008 nos Estados Unidos e no mundo, agitou os mercados financeiros nos últimos dias.